Desenvolver novas cultivares de espécies forrageiras tolerantes à seca e que possam potencializar a capacidade produtiva do Nordeste brasileiro. Este é o intuito do Programa de Melhoramento Genético de Forrageiras para o Semiárido, com base no capim Bufel, ferramenta já conhecida do produtor sertanejo, o programa quer desenvolver híbridos que possam melhorar a lucratividade do produtor. A Embrapa Semiárido vem trabalhando desde a década de 70 com plantas forrageiras, estudos nas mais diversas áreas. O programa de melhoramento é mais recente e a gente tem procurado trabalhar com espécies adaptadas ao clima semiárido, tanto plantas nativas da caatinga quanto plantas exóticas, como por exemplo o capim Bufel, sem cruciliares. Pelas nossas andanças a gente viu muito do Bufel aí, né? Como é que está? Em que pé que está isso? O Programa de Melhoramento vem trabalhando principalmente com base na coleção, no BAG, no banco de germoplasma que a gente tem de capim Bufel. Então a gente tem procurado selecionar dentre essas amostras desse germoplasma e selecionar plantas que sejam mais tolerantes ao estresse hídrico, principalmente ao déficit hídrico, plantas que sejam produtivas, nutritivas. E a gente tem já algumas cultivares que estão sendo disponibilizadas no mercado, que é o caso da cultivar áridos e da cultivar cepatiza 7754 e outras cultivares que a gente vem trabalhando e estão em fase intermediária. Então a gente vai procurar levar essas novas cultivares para áreas de produtores para que sejam validadas. Você citou o Bufel, que inclusive está aqui ao fundo. O que faz dele uma ferramenta assim tão importante mesmo dentro da produção local? A sua resiliência ao clima, isso é o principal, ele possui raízes profundas que fazem com que haja uma maior resistência ao déficit hídrico. É uma planta muito agressiva na sua colonização, apesar de ser uma planta cespitosa, formar torceiras, mas ele realmente abrange todo o local onde ele está. Então é bastante agressivo nesse sentido. É uma planta também que pode ser utilizada em sistemas como, por exemplo, a gente tem aqui o CBL, o Catinga Buffel Leocena, que pode ser utilizado nessa integração de diversas formas. Então é uma planta que realmente o produtor tem buscado. O campo experimental da Embrapa Semiárido também testa outras alternativas que podem somar na dieta dos animais. A maniçoba, por exemplo, é uma planta da família da mandioca. Tem um sistema radicular capaz de buscar água e nutrientes em camadas mais profundas do solo. E é uma alternativa interessante para ser fornecida desidratada, como o feno, em complemento ao capim. Na verdade é um grupo de espécies que são parentes da mandioca e que são também utilizadas na alimentação animal. Além disso, a gente trabalha com o Macroptilium, que é outro gênero, é uma leguminosa bastante nutritiva. Nós também damos apoio aqui a outras unidades da Embrapa, como por exemplo, a Embrapa Caprinos, onde a gente faz avaliações dos materiais que eles desenvolvem lá. A maniçoba pode ser utilizada como feno, silagem e principalmente, ela é uma reserva, principalmente para ser utilizada nas épocas mais secas do ano. É importante entender isso, que o melhoramento genético, ele demanda tempo de forragem, ele demanda tempo justamente para poder identificar realmente essas variedades e poder disponibilizar com segurança para o produtor. Isso, Marco. O programa de melhoramento tem diferentes fases, como eu te falei, a gente tem o pré-melhoramento, onde tem toda essa fase de introdução dos materiais, coleta, é realmente fazer aquela coleção, aquele suporte para que seja utilizado no programa de melhoramento, onde a gente vai avaliar esses materiais com repetição, obter as progenes, obter os materiais que serão selecionados para diferentes características. A gente tem aí, principalmente, a característica tolerância ao déficit hídrico, mas a planta tem que ser produtiva, tem que ter um bom teor de proteína, tem que ser nutritiva. Não adianta ser tolerante, resistente, mas não ser produtiva, por exemplo, e nem nutritiva. Com certeza. E não só a ferramenta de trabalho, mas muitas vezes como usá-la, no sentido de recomendação de uso, de manejo, tudo isso também vem nesse pacote. Isso. O programa de melhoramento, ele tem suporte de outras linhas de pesquisa para se trabalhar todo o sistema de produção dessas forrageiras. Claro que é um trabalho demorado, né? Como eu te falei, a gente tem aqui várias espécies que a gente trabalha e para cada uma delas tem um manejo diferente, distinto. E aí a expectativa agora é justamente isso, né? Ir crescendo com esse programa de melhoramento para poder identificar e disponibilizar para o produtor essas ferramentas. Isso. A gente tem procurado aqui desenvolver o mais rápido possível soluções que atendam os pequenos produtores, os produtores de forma geral, principalmente voltado ao clima semiárido. A gente tem nessas regiões precipitações que estão entre 400 e 800 milímetros. Então, para uma planta sobreviver a essas condições, realmente requer uma seleção bastante criteriosa.